Olá, marombeiro refinado que estava ansioso, desesperado e já de cara pelo atraso desse vídeo. Eu sou o Leandro Oste e hoje nós vamos finalmente fazer a revisão do Men's Physique Mister Olimpia 2016. E a notícia boa é que o nosso amigo Caio Botura, o representante da Marombada Natural, está lançando um livro com mais de 50 referências e o tema não poderia deixar de ser fisiculturismo natural. Se você aprecia esta modalidade, se você quer se desenvolver naturalmente, aprenda com quem sabe o link para a compra desse livro magnífico está aqui na descrição do vídeo. E antes de mais, quero pedir desculpa pelo atraso do vídeo e também dizer que não há fotos, não há vídeos, não há merda nenhuma sobre essa categoria. Cara, como a IFBB faz um pós-venda ruim do Men's Physique, aqui na Muscular Development eu consegui algumas fotos e elas não têm assim grande variedade, eu não pude escolher as melhores poses dos atletas porque não tem, cada um aí tem umas 10, 15 fotos pingadas e várias delas são de transição, são de caminhada, então não dá para aproveitar nada. E vídeo? Velho, não tem um vídeo da apresentação do Men's Physique de ninguém, um vídeo decente, em condições, sem ser aquelas porcaria gravada em celular lá, que não tem como, né? Então se você tiver algum vídeo, alguma coisa, sabe aonde que tem, pode me mandar aqui nos comentários ou no meu e-mail que eu vou dar uma assistida, porque hoje, infelizmente, a gente só vai poder fazer uma análise de fotos, e Men's Physique também é pose, também é caminhar, é apresentação, é aquele efeito galã. Mas não tem? Então vamos lá. Primeiro colocado, tricampeão do Mr. Olimpia, Jeremy Buendia, este mano que eu estou circulando a face aqui, vice-campeão deste ano, Ryan Terry, muito bem também. Terceiro lugar, Jeremy, mais um Jeremy, Potvin. Eu não sei se é assim que pronuncia isso, então nós vamos chamar ele de Pot, né Pot? Você é um cara bom, nós vamos falar muito sobre você e sobre esse seu sorrisinho aqui. E aí, em décimo quinto, ficou o nosso representante, Felipe Franco. Décimo quinto é a última colocação que uma pessoa pode conseguir. O que vai acontecer? Depois do décimo quinto, todo mundo que vem depois é décimo sexto, então se tiver cinquenta caras depois do Felipe Franco, é todo mundo que pegou décimo sexto lugar. Também isso é bom que evita a briga, né? Então ele foi o último atleta classificado dessa vez. Muito bem. Essa primeira pose aqui, o que a gente está vendo? Todo mundo sorrindo, né? Esse sorrisinho meio amarelo aqui, aqui um sorrisinho, aqui não tem sorriso. Aí Pot, eu não sei por que você não sorri, mas tudo bem. Felipe Franco sorrindo. Quando você olha uma pose de Mens Fisic, das outras categorias também, mais ou menos Fisic, bastante evidente isso, a gente tenta olhar para ele como se... Vamos pegar essa foto do Buende aqui. Como se o Buende fosse a personificação do troféu que ele vai ganhar. Então ele está aqui, todo encaixado, galã, tudo na posição correta. Aqui nós temos também o Ryan Terry todo reto, Pot todo reto. E aqui acontece uma coisa que eu vejo no Brasil direto. Felipe Franco, ele está um pouco caído para frente. Isso pode não ser um problema para a maioria, mas é um problema para alguns árbitros, porque passa a impressão de que ele não está equilibrado na pose. Você não vê um troféu caindo para frente, não é verdade? Você vê um troféu alinhado. Então para muita gente isso pode ser bobagem, mas eu pessoalmente não gosto muito. E essa foto aqui, a gente tem ela um pouco mais aproximada. E vamos falar de oblíquos. Aqui nós vemos um oblíquo fibrado, um abdômen longo, cintura muito fina do Buende. Aqui o Ryan Terry até deu uma envergada para o lado, que é para mostrar, evidenciar um pouco mais as fibras. Está com um oblíquo da hora também. O pote, puta, pote não tem oblíquo, né? O pote é daquela teoria de que se você fizer muito exercício para oblíquo, você vai engrossar a sua cintura. É claro que isso é verdade. Mas será que é significativo assim, dessa forma? Por quê? O abdômen dele não é um six-pack, não é um four-pack, o abdômen dele é um two-pack. Olha aqui, só tem dois gomos e mais um negócio aqui querendo aparecer mais um gomo. E aí você olha aqui para baixo, não tem expressão, está liso, não tem um recorte, não tem nada. Olha aqui o oblíquo do Felipe Franco. Tem oblíquo, aparece, desenha inclusive o reto abdominal, que é essa parte de dentro aqui. Então o pote, para mim, o cara que tem a cintura mais fina de toda a galáxia é este mano aqui com esse sorrisinho maroto, mas eu acho que ele podia, né, abrir mão aí de um centímetro de espessura e treinar um pouco mais de oblíquo, não é verdade? Outra coisa que a gente consegue ver aqui, além do sorriso da galera, menos esse mano aqui, braços. Braço já está quase passando do ponto aqui no pote, já está quase passando do ponto aqui no Buendia também. Felipe Franco tem um braço grande, mas o tríceps já se vê que já não está tão grande assim. E o Ryan Terry, o bracinho menor da galera aqui. Mas por quê? Quanto mais braço você tem, menos evidente fica o seu deltóide, porque cria uma competição ali. Então se o cara tiver 55 de bíceps, vai ficar difícil para o deltóide chegar e arrasar. Vai ficar difícil dele ser o protagonista do rolê. Então o que acontece? Geralmente a galera ou para de treinar braço algum tempo antes, ou nem se preocupa muito com isso. Por quê? O physique quer um shape em V. ombros e costas muito largas e uma cinturinha fina. E o deltóide é uma coisa que influencia nesse aspecto. Uma outra coisa que a gente vai ver também, pode ser até na próxima foto, é o trapézio. Menos physique, tem tudo trapézio miado. Mas por quê? Porque vamos pegar o pote aqui, faz de conta. Se você tivesse um trapézio daqui de baixo colado na orelha, ia dar menos aspecto de larga envergadura. Então, ó, trapézio miado, Buendia, trapézio miado, Ryan Terry, Felipe Franco, não se treina muito ou praticamente nada de trapézio. Por quê? Não é uma coisa que vai somar pontos e na verdade pode até atrapalhar a percepção do árbitro, da largura, do shape da pessoa. Então o que é que se quer aqui? Deltoides gigantes e asa. Porque assim você vai conseguir passar essa impressão de largura de shape. E é o que todo mundo tem aqui. Aí vocês vão falar, ah, mas essa foto do Buendia, velho, é a única que tinha, cara. Eu sinto muito. Vocês vão ver aqui que nessa análise a gente só vai ter três poses, tá? E as poses estão completamente diferentes. Muitas delas estão mal encaixadas, como essa do Felipe Franco aqui. Ó, ele tá torto, parece que ele tá mal encaixado. Mas a impressão é que a foto foi batida quando ele ainda estava em movimento e é a única que tinha. Então ficou ruim. Mas dá pra avaliar o quê? Que ele tem uma grande asa, a cintura é fina, o abdômen do Fé Franco é muito bem feito, é muito bem encaixado, os gominhos são muito direitinhos, é bem mais bonito que praticamente o resto da turma toda aqui, na minha opinião. Olha aqui o Ryan Terry. O Ryan Terry puxou pra dentro essa barriga aqui com a força que tá quase quebrando uma costela. Mas ó, como ele tem o bracinho mais fino, dá pra ver que a aparência do deltóide fica muito maior do que a do pote, por exemplo, que tem um braço um pouco maior do que o dele. Mas eu acho que esse abdômen aqui tá massa, tá super, super forte. Olha lá, sorriso de galã, Ryan Terry. Sorriso amarelo, né Buende? É sempre que esse sorriso amarelo. Sorrisito aqui do Franco, pronto, tá valendo também. E esse beicinho aqui, pote, o que que é isso, meu velho? Você tá achando que se é alguma blogueira fitness aqui do Brasil, que fica fazendo foto de beicinho na frente do espelho, do vestiário, da academia, do elevador, toma jeito de homem, rapaz, que que beicinho é esse? Isso aqui me leva a crer que no Olimpia, especialmente, a apresentação, o sorriso, a pose de galã, ela não é levada tanto em consideração. Por quê? Porque um cara com esse beicinho, todas as fotos ele tá com esse beicinho aqui, não mostra os dentes em nenhuma. E ele ficou em terceiro. E outra, Sadiq foi duas vezes vice-campeão atrás do Buendia, que sorri mal pra caralho, tem uma apresentação muito inferior à do Sadiq. Então, no Olimpia, pelo menos, tudo leva a crer que o shape realmente influencia mais do que a postura e a apresentação. Aqui a gente tá vendo, aqui não dá pra ver a asa do Buendia, tá, galera? Mas ele tem asa, asa do pote gigantesca, mas cada um tem um shape diferente, a pose tá diferente. E uma outra coisa interessante, o azul é a cor dominante dos calções, correto? Correto. Todo mundo gosta, eles tão vindo até com um cintinho, agora esse do Buendia aqui, com um detalhe dividindo. Porém, todo mundo, calção encaixado, calção encaixado, e aqui, pode, você tá com esse beicinho e com esse calção quase caindo aqui, cara, não é legal isso. Ah, mas eu lembrei de uma outra coisa aqui falando em calção. olha o Felipe Franco, olha a pose de todo mundo. Mãos fechadas, correto? Todo mundo com a mão fechada, e Felipe Franco? Felipe Franco, malandrão, deve ter visto uma gatinha lá na arquibancada gritando, vai Felipe! E aí, mandou esse sorrisão aqui, olha aqui, mina, o que que tá esperando você? É brincadeira, tá, gente? Não faço ideia se foi isso que aconteceu. Pose de dorsal, olha aqui as carças do pote quase caindo, ô pote, pra que isso, meu rapaz? Aqui a gente vê, principalmente nessa foto, na anterior também, aqui a gente consegue ver também, fica bem evidente que comparado com os três caras do pódio, o Felipe Franco tem o deltoide menor, tá menos grande, olha o tamanho disso aqui, super deltoides, muito maiores, mais envolvidos, o Felipe Franco ainda não tem o mesmo nível de maturidade muscular, de recorte dos caras, pelo menos dos caras do pódio, não é verdade? Porque aqui no Brasil ele passa a mão na cara de um monte de gente. Aqui a gente vê isso de uma forma mais evidente ainda, olha esse dorsal, a pose tá torta, tá esquisito, mas é a pose de menos física, é assim mesmo que funciona aqui na pose do Buendia. Meu, tá grande, cara, tá grande pra caramba, tá todo mundo grande, recortado, com volume muscular, com profundidade aqui, ó, dos músculos, dá pra você identificar muita coisa. A costa do Felipe Franco é a mais lisa, ela não tem tanta profundidade nos recortes, mas é um dorsal muito largo, olha até aonde que esse mano consegue expandir essa asa aqui, o Felipe Franco. Aqui fica mais expandido ainda, inclusive, que o Ryan Terry, que para mim, nessa foto, tá numa pose tão esquisita, não tá, olha todo mundo fazendo pose bonita de galã, e o Ryan Terry parece que tá fazendo força pra ir no banheiro, eu não sei, eu não entendi bem essa pose, não sei se os bracinhos ficaram mal posicionados, se tinha assim um tronco grande, plim, plim, encaixou aqui um bracinho pequeno, tá estranho, não está, não está agradável essa pose. E aqui a gente vê, além do calção caindo do nosso amigo pote, a gente vê o bronzeado, o bronzeado do Men's Physique, como a categoria pede, um shape praia, tudo remete à praia, não é? Então, olha aqui, Buendia, campeão, queimado de sol, tá com uma tinta meio avermelhada, que é semelhante à do Ryan Terry, estão meio avermelhados, o cara chegou na praia faz 10 dias, tá queimadaço de sol, fazendo umas barras ali na areia, impressionando as minas, aqui eu não sei qual que é a cor natural do pote, mas se ele for um cara já mais escuro, talvez não sei se consegue bater o tom mais avermelhado, mesmo assim ainda tá tranquilo. O Felipe Franco, pra mim, passou um pouco do ponto, torrou aqui, ficou um mês e meio na praia tomando sol e ficou escuro, não ficou bronzeado, ficou escuro, então eu achei que não ficou legal e isso pode influenciar também a decisão dos árbitros. Como eu havia falado no começo, é praticamente impossível você fazer uma avaliação decente com meia dúzia de fotos só disponível, sem um vídeo da apresentação, sem nada, a IFBB não faz um pós-venda adequado dessa categoria, como deveria ser, mas é o que está tendo. Eu convido a todos vocês, marombeiros refinados, a comentar as vossas impressões aqui nos comentários, como é lógico. eu entendo que os fãs do Felipe Franco gostariam que ele ganhasse, que ele vai para as cabeças, que ele vai para isso, que ele vai para o caralho. Meu, beleza, eu também gostaria, mas fica claro, tá, em todas as fotografias que ele melhorou muito o shape, mas ainda não está no nível do pódium do Olimpia. Então, até lá, temos muito trabalho pela frente, beleza? Valeu, moçada, até a próxima!